Destruction Boas pessoal Boas pessoal aqui quem fala é o do Triple Kill E sejam bem-vindos a mais um fantástico episódio de Uncharted Se te mostrares digno É assim o título do episódio Quem é que achas que é esse tipo? Dizem-me outro botão de like Eu estou a falar mais alto porque Porque a minha mãe está em casa Saiu para ir associar o cemitério Portanto estamos aqui Eu aposto que esta ponta vai cair a meio Estas pontas são claramente não construídas para ir Vamos lá Vai ser por aqui Vai ser por aqui pessoal Dizem-me um bom like Pessoal subscrevam-se que ainda não subscreveu Logo se calhar vamos ter livestreams Eu não sei pá Eu não sei 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 Se Avery está tentando esconder o seu tesouro Por que envolver outro pirata? Talvez ele o viu como parte da sua crew Ok nós estamos aqui mais Ok nós estamos aqui mais Ok nós estamos aqui mais Por aqui é capaz de ter algum tesouro pessoal Por aqui é capaz de ter algum tesouro pessoal Isso é... Elaborante Você pode dizer isso Eu vou pegar o... Abre 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 Isso é... Jesus Isso é um teste bem elaborante Ou um teste Sim Sim Mas esse cara Claramente falhou Vamos fazer melhor Há algo no fundo É um botão Ok Agora o que? Nossa Um Ai sugiro Um 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 um... Put it back in that big wheel thing Whoa! Ok, acho que eu vejo o que está acontecendo aqui, algo com as três cruzes? Sim, acho que estamos olhando Jesus, nosso bom típico Dismas e o diabo, Gestas. Nós não lemos o diário hoje, nós na última coisa tínhamos visto aqui isto. Esta aqui não preciso ler, mas vou ler isto. Balança. Conta-se que a lua estava em balança quando a cidade de Roma foi fundada. E que o sol terá passado por balança no equinócio autonal dessa altura. Foi por isso que foi associada a equilíbrio e mais tarde a justiça. Mas porque é que a Ivory escolheu este símbolo? No símbolo armadilha mortal centro. Lucro armadilha mortal. Embaixo armadilha mortais. Ok. Só não sei o que é que temos de fazer aqui pessoal. Mas... Ah, ok. 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 o que é? O que é? É isso aí. Ei, Sam, foi desmissado para o lado esquerdo de Jesus? Bem, você está olhando para eles de frente ou de trás? De frente. Sim, ele estava no lado esquerdo. Ok, é isso que eu tenho. Aham! Roda... Desculpem lá, mas eu deixei cair o meu... Roda de água para eletricidade. Sistema de elevadores. Navio afundado. Deliberadamente afundado. Não, deliberadamente afundado. Terão trazido o tesouro aqui para cima. E afundado os navios para ocultar. E a entrada. Caminho de piratas. Insignia de Dutell. Até eu acho... Se demonstrarás. Se te demonstras falso. Contemplas... Um destino... Arroz. Atroz. Arroz. Arroz, meu. Arroz. Puta que... Arroz. 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 Vamos ver aqui. Continua então. Ahá. Faça. Faça. Com as cruzes. E aí. Ahá. E para lá ainda falta um. Ok. E o balde tem que ficar no centro. Será isso? Ok. Pronto. Ok. Pronto. Isso mesmo. Ok. Ok. Pessoal, espera bem que isto resulte. Hum. 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 Colocar essas cordas na parede. Boa chamada. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Eu não consigo... Já não estou a perceber nada O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Eu imagino que foi mais fácil quando todos os paredes e paredes foram rompidos. Acho que estamos uns poucos anos tarde. Vamos ver o que está aqui. Um pouco, Sam. Oh, é um rato. Um rato morre. Ah, deixa eu só carregar a arma. Já era o meu moleque que se carregava a arma. Outra punta. Provavelmente vai ter aqui algum... Ui, espera aí. Um... 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 maluco. Tchau, tchau. 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 Pessoal eu não estou a ver por onde é que eu tenho que chegar ali. Há um caminho lá. Agora sim. E para que cometer erro pelo remor de Deus. Não era para ai palhaço. Será que eu tenho que levar para ali? Não faças nada. Deixa-te andar. Puta que pariu. Não faças nada. Está aguardando comigo. Pessoal eu vou ficar por aqui. Fui. 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 Fui.